Música O líder começa, então, no estado de São Paulo, depois já de mais de 70 experiências que aconteceram no Brasil inteiro. E começamos pela região do Circuito das Águas Paulistas. O líder é uma experiência revolucionária, aonde tem passado, tem ajudado a dinamizar o desenvolvimento econômico dos territórios. Ele acontece sempre em micro-regiões e territórios. Aqui estamos com nove municípios do Circuito das Águas Paulistas e vamos fazer a diferença no desenvolvimento. Qual é a proposta do líder? É colocar um grupo de lideranças que representa as várias parcelas da sociedade dessa região para poderem pensar, visionar, entender quais são suas competências, quais são as potencialidades desse território e construírem juntas, de maneira integrada, uma visão e uma estratégia para o desenvolvimento desse território. É uma experiência rica que chega pela primeira vez a São Paulo a partir de experiências já muito bem-sucedidas no Brasil. A gente acredita muito que o líder vai poder fazer diferença e contribuir para o desenvolvimento do Circuito das Águas Paulistas, para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e para o desenvolvimento do Brasil. Estamos agora acreditando muito nessa parceria com o SEBRAE e o Projeto Líder, porque é uma região muito rica. Existem algumas coisas que unem todas as cidades da região e é histórico, que é o café, as águas. Então, na verdade, a união é algo que tem em comum em todas as cidades do Circuito das Águas. Nós acreditamos nesse potencial do café, que é uma riqueza do Brasil, não só da região. E estamos acreditando que todo mundo junto, todas as cidades engajadas, os empresários, hoteleiros e a rede pública de todas as cidades, juntos, vamos conseguir unir e transformar em uma região de um potencial muito grande para ser explorado pelo turista. Projeto Líder é muito importante, uma parceria do SEBRAE aqui com o nosso município e nós somos muito contentes que seja lançado aqui em Serra Negra. A região toda está aqui no dia de hoje e a região do Circuito das Águas, acho que ganha muito esse projeto do SEBRAE, com certeza que vai ser vitorioso e nós, enquanto prefeitos daqui de Serra Negra, vamos dar todo o apoio e tenho certeza que vai desenvolver muito a região como um todo. É a primeira vez que o Programa Líder acontece no Estado de São Paulo e foi escolhido estrategicamente um estudo com o SEBRAE Nacional para que ocorresse no Circuito das Águas Paulistas. O programa é muito importante porque ele reúne lideranças dos nove municípios que compõem o Circuito das Águas. Nós temos aqui em torno de 45 participantes representando o poder público, representando organizações não governamentais, entidades, associações, sindicatos, universidades e também empresários, a classe empresarial também presente. A gente acredita, e o modelo do Programa Líder trabalha isso, que essas três forças unidas, elas conseguem movimentar, elas conseguem reagir, elas conseguem transformar uma região. É com enorme satisfação que participamos aqui do Programa Líder do SEBRAE e com muita alegria estamos percebendo o envolvimento de ambos os públicos, eu diria, do privado e do público. Essa interação entre público e privado é o que nós precisamos para fazer que a nossa região, a região do Circuito das Águas Paulistas, tenha, sim, um desenvolvimento das suas potencialidades e poder alcançar um local que merece, um local de desenvolvimento econômico alto e atrair cada vez mais turistas e um desenvolvimento para a nossa região. Dar o primeiro passo na implantação do projeto Líder numa região, não é numa cidade, é uma região como um todo, uma característica homogênea, unida por um denominador comum chamado Circuito das Águas. Portanto, a partir desta denominação, se reúne um grande grupo de empreendedores, de políticos, de gestores públicos, prefeitos, vereadores, pensando coletivamente no desenvolvimento da região. Assim dá certo, individualmente não dá.